Eeeeeeee... Bom, oi pessoal! Daqui ao NET, também estamos em mais um vídeo, mano! Foi mais um grande competitivo do CS GO! Hoje, jogá-lo em Inferno, já onde trazíamos-nos há 70 anos atrás, com a companhia do XANTRE! O que é? O que é? Calar! O gajo de algum singleta ali no mid... Dois! Está-me na altura desse gajo morrer, foda-se, o gajo deu... Pois... XANTRE, que eu e tu? Lado a lado... Está-se ouro! Pá, tu não dá nada! Ok... Estão de 3 no mid... Não dá nada! Se ninguém me vir aqui, eu passo... Pronto, vou coçar a perna... Pá... Estão dois a metade de vida... Mas é foda... Acho que o gajo me viu... Entende? O gajo viu-me na janela... O timing da merda... Por acaso, não reparei... Não tem nada... Como é que é? O 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 que é? Vamos lá. O gars.. Olha aí carago! Já disparam aqui à toa. Ai não! É que brequei? Normal que euVER. É normal. Para demorar a 10 minutos de caver. Para o time de de 2 segundos. Eu disse o cara de surdos. Com certeza. Aqui tá um cara a puxar. Não tá foda-se que eu civilmente. Ah, não sabe. Se eu tivesse matado um, tinha umas medidas rondas. Ah, sim, mas tipo... Temos que pensar se calhar se tivesmos... Eco, Eco, de onde vai por isso? Não, não. Night! Vixe, o próprio é de 50. O que é que foi? Vem buscar ela! Tu gostas mais da minha, não é? Esta, pronto, é bonita. É que não é muito caro. É muito caro. Tu gostas da minha? Tenha uma aposta de estar 3, que é maravilha. É muito caro. O gajo mais patado é o apoio? Não, sem equipa. Atrás, atrás! Morreu. Filha da mãe, tive que ser o preto. Não, não. Olha o amarelo a fazer barulho. Uai! Don't make noise. Mas morreu, morreu. Ih, se vai buscar a double. Se conseguís ir buscar aquela double para mim... Olha, está no... Não sabia o nome. Eu estava tipo lá direito. Não. Lá em cima. Eu sabia o nome daquela merda. É tipo boost. No ponto 6 são umas caixas. Pois. Mas no ponto 6 nem há aquele sítio ali bem. Ah sim. Só a dizer que é caixas. Não é... Aquelas merdas que eu nem sei o nome. Meia double. Pois. Pelo mais que não nem sei o nome daquilo também. Pronto, vamos tentar meter agora rombos. Pai, eu acho que no fundo... Os Cadoodle Junior já tem a WP, mano. Ok. Eu disse a WP aí, aquele cabrão que comprou. Mas já está WP, tu estás comido. Não, não. Eu disse a WP, mano. Sério? Uhum. Vamos lá. De onde puxa, galera? De onde puxa? Vem. De onde puxa? Balcão. Pai, teria levido. Nem sabia. Ah, a Nightmare tinha-lhe tirado vida. Eu tinha dado tiros assim à sorte. Um mais casa. Cuidado. Gente, está um gajo na casa. Em que parte? Não sei lá. O gajo é que disse. Não fui eu. Foda-se. Ai, se eu não fosse tão manco. Se eu fosse um líder a jogar CS, ele teria levado um pedaço de um single. O filho nem era bom. Planta. Põe um gajo lá no fundo. Põe um gajo lá no fundo. Pelo menos agora deu uma assiste. Quanto é que tinha tirado outro? Ok, 65 em 3 hits. 35 em 1 hit. 1 em 1 hit. Ok, afinal tinha tirado um bom damage ao outro. Pensava que tinha dado damage especial e tinha tirado um bom damage. Vai. Vamos. A segunda não tínhamos ganho, a segunda podíamos ter ganho, por acaso Aquela que morramos assim um bocadito a topa, pelo menos o pessoal puxou pra caraca Esses gais comprasam para esta arma um bocado de pisse, mas se os gais podes jogar com isto está a vontade Está puxado? Está puxado? Seguindo Preciso! O próximo é agora? O próximo é agora? Sério? Entrei? Fogo! Não acredito! Está tipo no cross Estou a jogar bem mal mano 1B Help! 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 Opi! Opi! Atrevesse a parede noite Ei! Camp guys! Camp! Bem jogado Pica de lupi para mim 1 OP Depois apanha minha lupi que está aí O que apanhas? Calma Espere! 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 Fique para a minha lupi Vou sair, sair, sair Já pegou a minha lupi e foi-se embora Não cago Está no midi Vai morrer a snob Eu quero a minha lupi para jogar com a minha lupi Os terroristas ganham Foi bem Apanhaste a AWP? Foda-se não acredito O que é que foi? Não apanhaste uma AWP Ah tu não sabes que ela já apanhou a AWP? Sim, mas deixou a dele no chão Tu sabes que ela apanhou a minha e eu pensei que eu não sabia que ela estava de coisa Eu só tenho uma kill Eu não tenho nada Carries, por favor Carries, por favor Carries, por favor Carries, por favor Tens-nos carries, por favor Meu amigos Carries 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 Aquele gajo da WP é fodido foda-se Eu não consigo ter a WP Quando tenho a WP apareceu-me 4 em queixo Os gajos vieram todos para as costas Não foram as costas, vieram do meio, ninguém é que está aí Eles não, eles vieram banana caraças No meio não estava ninguém, e nós estávamos... Não vieram banana não, vieram meio mano Banana estava livre porque estava WP avançado e eu Eu estou sempre num sítio Estou sempre a ver o Balcane, a ver se alguém puxou o Balcane O gajos puxaram ao meio Agora? Antes Um Balcane, cuidado Um push house Vou avisar o gajos a morrer, oh meu Dark, Dark, Dark Lola, olha, mano, eu tenho que... Este, este OG, ela está me a deixar um bocado desconfiado Como é? Puta, este nave é tão mau Estão ganhos aqui no meio já Oh, foda-se... Ai ai amigo, ai ai Você tem a calma Que me bebê Espera um pouco Um pouco Deve ter dois A e um B Deve ter dois A e um B Vamos ver se precisamos no mínimo matar um É muita foda mesmo Eu vou smoke mid E eu vou entrar quando eu vejo No último tempo Não, não, não Aqui, foda-se O que? Voltei atrás com a maior Mas aqui, pô Voltei atrás não tinha-me, foda-fuck Não, não, não Não, não, não Foi lag Não rollback Não rollback zito Oh, a sério, não me acredito nisto. Eu perdi um atrás do outro. 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 Oh, mano, a sério, é preciso ter muito azar. É, rush B. Eu perdi um atrás do outro. Foda-se, a sério, é que ali veio um azar. Ah, veio um atrás do outro. Eu não estava a contar com isso. Puta que pariu. Eu estou plantando a bomba. O fogo foi plantado. Levei um tiro de um gajo aqui para poder estar sem vida já. Abre a smoke. Abre a smoke. Abre a smoke é a mim. A smoke é a mim. A smoke é a mim. A água é a mim. Abre a smoke. A água é ae. A água é a mim. A água é a meia. A água é a minha. Não é, não é. Eu perdi, a gente vai buscar-me automaticamente. Isso é tão impressionante. Tão impressionante. Não, não. É que o que é impressionante é aquele e-damads de um gajo da minha equipa que me tirou 42 de vida. Me deu um pingue. É um acionante Deve ter sido um hack bom Não, não Eu falo para a puta que pariu e as filhas da p... Olha essa banana Olha essa banana Não podes ver a música que vai para a banana Oh meu Deus Está sendo muito a mão chute Muito a mão mesmo Nem grava mais né Eu vou atirar Gente, atenção! Podem ir para as costas Só para que saibas Bem jogado Vamos avançar a casa nós Renata Atirar Pai 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 Centro que anda bem mano? Estamos em todas as costas Matei Falta um Vai ser contra Plantando Está bem jogado Ué Ele levou um puta de um balazio nos cordos Nem sabe de onde a terra é boi Você entra que a matar 3? Já disse era só começar a matar um Vem, vem, vou jogar Uh... Eu não vou dropar nada Eu não vou dropar nada É bem Dei-lhe um puta de um single ao gays Nem foi bom Vamos! Joga da capa o meu filho Há pouco também eu ouvi jogar Ah não me deixe agora eu também não me deixe Estes fodido Estes fodido Estes fodido Estes muito fodido Eu acho Estes fodido Estão assistindo A banana Está branco WTF Mano este cara é o rir está meio Agora não no final Mas este cara é o rir Olha ai Foda-se e rollback mano O crio está em baixo está em baixo Down Vem morreu morreu vai plantar a night Vem não há vela não eu compro Está a botar no caralho mano Eu compro Mas mano eu até ia buscar-lhe se voasse por lá Não vai dar vela Foi bem Prontos compra sempre Este cara é muito a retornar Não dá a pena Estamos a ter Estamos a ter O cabrão não é comprado O que é que queres fazer isso lá Veja com o boss da zona mano Não sabes Sabes como é que é este é um bafo Girinho de ergo Pá se metemos 6 rondas era fixe Mano eu ia disparar Aparece uma galinha Que legal Aquele roxo é o puxarino Só o gancho puxa Submarse Não tem a de Descana Peguei vamos nos costas mano Perna de baixo Ou não Perna de baixo Eu tenho que entrar no base, é de malucos Coloque um flashbang! Vou em B, vou em B Cuidado! Green, Green! Atei-me, atei-me! Eles me mandavam tiros nos cornes Estamos bem, caralho! Oxente, tens de ter calma, mano! Eu estava no outro lado Estou colocando smoke Estou plantando a bomba Smoke! O ar foi plantado Grenada! Vem amarelo Tem alguém? Está bem por aqui, é Não me assiste, nice Estou vendo que as molotovs afinal não fazem algum jeito ali Estou aqui nas obras Claro? Vai aparecer, calma Estou pelas costas Eu vou ter que matá-lo em no scope Estou a entrar aqui Não, não, não Não, não Atei-me, vai apanhar a double pelo menos Ela vai explodir Porra, já que me matas recompensa Hahahaha Dá-me a capa Deu-me a graça Estavas a sordo, não estavas? Eu cresci a sordo Dá-me a capa, dá-me a capa Dá-me a capa Tens dinheiro Vá, dá aí Tens mal Oxente, teve graça, admite Teve graça Não, não vai, e tu? Matei! Depois matas-me Estavas a sordo, não estavas? É 38 É 38 WTF 38 Deu graça Oxente, deu graça, admite Deu graça Isto, deu graça Desculpa Eu devia ter ficado com a estrela mano, montei 3 Ah ok, acho que fiquei com a estrela Olha, já passou o roxo WTF Meio, meio, meio Meio, meio, meio Ok Não, morreu WTF O gajo estava mid e ninguém o vi Isto é impressionante agora Poxa, vamos é morrer todos com o caralho Ei, não me acredito Ai, low HP no... Graveyard O gajo quer te dar, mas é tão lento Que puta de single E o slow Low HP no Graveyard Outra uma, low HP O gajo é muito apato mano, o gajo que sabe que está super lento O gajo é muito mau Mano, matou, o que importa, olha aí a sério O que importa é o gajo ter matado O gajo tinha posto a Rwanda e ficava tipo É caraca Eu tinha até em espera Dá-me uma W de outra coisa Queixa-me, não dá mal, não dá mal Poxa, pô, pô WTF Eu sou o gajo da Rwanda WTF Dei push, dei push, dei push Eles puxaram meio falso WTF Dei push, dei push, hummm Second mid Ei, essa era que eles puxaram um, oh my god Podem ir da direita também, by the way É sim, mas está lá o outro Ah, precisa de azar Eu avisei Ué pusharam, sou bem falso O gajo é bem cata Estava a olhar para outro sitio, caralho Pois, deu a perceber Pensei que eu esperei logo É que também não teve reflexo Ok, estão lá naquela merdinha Naquele sitio que tu não sabes o nome Não, não 100% turistas ganham Isto um burst de famas nos dentes Ai ai Ah, estes caras são tão cómics a jogar Mesmo só deu um pena E o caras dá um pena ou o Galo, mano Porque aquele caras estou desconfiado desde o inicio Vamos tentar aí É um Ek? Não, é ultima ronda Vai, Ek na ultima ronda Last round guys, não Tico Last round Ops Isto não é a ultima ronda Que piada, admito Ries de bue Bue, mano Ainda estás a rir, dá para perceber Na beca Os gajos avançam a todo lado Não tem um gajo Tem uma ali, drop no mid Vou atrapar para o menino Vou andar com a bomba Vou atrapar para o menino Apanhei Vou buscar a bomba Foda-se, estou boa é sepo Ah, tem uma capa bonita Não sei o que deu para ajudar Não sei o que deu para ajudar na Apervista Não sei o que deu para ajudar na Apervista Será que não está no BS? Vai, está na biblioteca Library Está no playlist Estamos lá aminhados em uma vez de volta total Eu matei dois Estamos indo até mais ou menos ao Xander Se metemos esta ronda até foi fixa, terrorista Eu não estou a jogar lá por aí Estou a matar-se o suficiente Ah, também eu Mais ou menos Mano, basicamente é o OGIA Nós na nossa equipa Eu acho que todos jogamos mais ou menos Estou a olhar as kills Estamos quase todos os mesmos Estás a ver? Os gajos da equipa adversária Os gajos da equipa adversária Cuidado como é falso Cuidado para o 2nd mid Banana, Arash Arash, Arash, banana Ei, morri para as costas Filha da... Left, left, left 1 mid Ei, não acredito nisto Banana, left Onde eu canto? Yes Estão no meio Pera ai, um single Estão no meio Estão no meio Estão no meio Gobi Gobi, mano Cuidado ai, Xander, nós temos mais liked Está um atrás de mim Estão em cima O cara já está à frente, é sério que não o viste? Uma banana, não é sério Eu vi, eu vi o cara, mas o cara não veio Viste ter calma, não viste ter falado Porque ouviu, mas porque é que eu ia disparar? Sério? Não digo nada Quero saber se são banidos, é o meu Ok Hum, boa saúde Ok, boa saúde Ok Eu sou A, pessoal Talvez Obrigado, Knight De nada, mano Ei, nem experimentei a arma, sou muito otário Experimentas a seguir? Não, não, se experimento a seguir se... Vamos sair Eu gosto de jogar 5x7 na primeira ronda, não sei porque, mas gosto de jogar 5x7 Eu não gosto de comprar sempre um coletezinho Pá, o colete é bom e há, mas se levas um single é uma merda Grenade Laying down smoke Ei Grenade out Não morrem Olé Olé Qual de a f*** man? Não morreu ninguém Hum Deu dois pessoas de casa Ah... dois dois pessoas de casa O que o c*** mano Porquê eu dedo muito tempo a esconder, essa malice? Rele'y? Rele'y man? Rele'y man? Olhe aí, f***-se caraças O cara estava à tua frente, Oxêntrico, não foi o barulho agora. Eu não ouvi, por onde é que eu não ouvi? Eu só ouvi porque virei costas. Porque estava a fugir dos outros, senão não tinham ouvido. Eu estava a ouvir bem para as tuas do lado, à boa. Vocês não falam com eles. Por que eu não digo mais, galera? Wtf, mano. É perdido à toa. O cara avisa, duas horas depois de ter morrido, onde é que os gajos estão? Wtf. Morre. Para aí 20 segundos depois. Olha, eu estou na casa. Eu morri por trás. Eu vou para casa. Não me lembro. O cara morre e não sabe avisar que os gajos estão na casa. Ok, caí, filho da puta. Aqui. Vamos. Mano, o cara sabe onde eu estou. O top 1 deles, o que está em primeiro lugar para mim, está a mexer a mamuta coisa. iek, bolым. Perón... O cara morreu. Falou mal agora que feu lá. Rush B. Sim, Rush B. Sim, Rush B, pessoal. Vamos tentar alguma porra. cell eres P, close to the middle. É a Ronha mais que é hermida do managing? Não. Rush B, é... É para o férdice Não tem nada para fazer rush, se queres mandar um pai de merda. Vou dizer assim... Desculpe, mas eu B primeiro e eu compro Lope primeiro. Vá por favor. Não tem nada para me ouvir. Grim, grim, vá por favor. Vá por favor. Não tem nada para me ouvir. Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Sentry, fala. Nice. Desculpe. Não falo, centro. Quatro? Trash. Dei, oito no outro. Ai, não acredito! Eu te vi, se eu não o matei. O cara foi muito esperto, o cara me deixou muito bom. Foda-se, não acredito! Foda-se! Tempo, tempo, tempo. O cara veio em apartments. E quem é em apartments? Como é que és o único que estás vivo de jeito? Eu sou um grande nabinhos. Eu vim em apartments. O cara veio em apartments. Calma, deixa os cara irem primeiro dar a volta. Foda-se! Foda-se! Não acredito, está na biblioteca! Vai-te pôs a rabo! Foda-se! 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 Foda-se que nós decidi-se! Foda-se! 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 Foda-se o da sombra! Foda-se! 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 E aí Ok, tuve só um Continua bem, continua bem 1-1-1-1-1-1 E pass mid, e smoke and pass, I don't see him Não morreu! Flachaste a ti mesmo? Eu sei, mas eu estava a disparar para o gajo Para mim, para mim, para mim E na, e na E na, e na E na, e na E vai pelo B! Com a bomba drop na casa Onde é que isto é lógica? Onde é que isto é lógica? Ai meu Deus Pera, 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 dá-me a double quando atacar Oxente, dá-me a double quando atacar Oxente, dá-me a double quando atacar O que estás a fazer? Estás maluco? Botar a double para tomar jantar de pistola Na próxima, temos dinheiro por todos Não, 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 apartamento apartamento Yeah, yeah, rush apartamento Eu dei um jogo contra as filhos da puta F*** Olha, não vou fazer nada O jogo era easy, caralho É bem Toda assustei mano Como é que vai estar ali ao fundo? WTF? Olha, salve-me Estou sozinho Vai te mandar uma flash Ele sabia que estava... Não, não, ele... Oxente, desculpa lá Ele viu-nos entrar os dois aí Não brincos bem as contrárias A mim não... Eu juro-te aqui por tudo que... Estavas atrás de mim mano WTF? Não estava, eu já estava cá há muito tempo Tu até entraste a te esperar para mim Pode ser Está bom, eu não sei o que digo O gajo viu-te aí, eu tenho a certeza absoluta O gajo viu-te aí, certeza absoluta Viu? Eu estava lá dentro acampado há muito Let's go Green, goie aí, please, goie aí Goie aí, goie aí Goie aí Oh f*** É pá, odeio jogar assim caralho, juro-te Xander, você não quer jogar sozinho, não é? Como é que eu não matei? WTF? 1A, 1A, 1A CoC� Mann está lá Jake passado ��hausen está a trolar Robert está a trolar Bomba A bomba está a plantar A Bomba foi plantada Olhe 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 Olhe, aceita isso faixa boa Eu isto talvez Você só está trolando, você está trolando Agora Joy Cola Calma. O gajo a olhar! O gajo é o rei! O gajo é o rei! Isto não vale a pena! Eu só saltei uma vez! O gajo nunca! Isto nunca! Não é possível! Isto não é possível! Não é! Não vale a pena! Ah! Aquele gajo está a trollar! O Kossia está a trollar! Ah! Este gajo é o rei! Filha da puta! Dona Gala! Foda-se! Filha de uma grande puta! O gajo é o rei! Mas o gajo não tem outro nome, cara! Foda-se! Stop trolling, Kossia, por favor! Filha de uma grande puta! Filha de uma mesma coisa! Ah! Filha de uma mesma coisa! Filha de uma vez! Filha de uma vez! Com o solo Sozinho contra 3 Também está a 2 Man, tem os dois da sorte Olha aí Vai ter que sair daí mano Viste o fail dele? Para o esquerdo E aí 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 Vai embora E aí E aí Não tô ouvindo a bomba É B É B Foda-se tá calado Mas 3 não arrelamas comigo, estás a brincar com a minha cara Não estás a esperar que eu seja o rambo agora, por que não? Está ao lado esquerdo Grenada alta Bem Eu disse, era isso, era bem Defusing É bem Dê-me clut Ouve Marcelo, se eu não viste a bomba a coisa, acho que está ruim Mano, ó Ó, ó Ó Sandry Eu vou te explicar Os meus fones não estão como aos teus Visto que eu estou a gravar o som tem que estar mais baixo Então Eu não ouço tudo Mas ouve sempre a bomba Que não inventes Ouve mas ouve-se baixo Muito baixo Só quando estás lá à vira E agora a W tu quase compras Ó Sandry, é preciso 4.500 e 700 Era só, era só não teres comprado uma granada Ô amigo Ah, não compres Não as lutas Agora tens comprado sempre todas A minha bola não é perdido de certeza Fiz um lockboard Laying down smoke Throwing a grenade Flashbang Incentury Maté a golpe I'm going to drop in the middle Where? I'm going to drop in the middle Give me a drop No, I don't give any shit We have two putts in the team We have a Muni Yeah, I don't give any shit I'm going to drop in the middle I'm going to drop in the middle I'm going to drop in the middle Flashbang Throwing smoke Incentury out Throwing fire Gunner Gunner I don't want to drop in the middle I'm going to drop in the middle Yeah Gunner 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 Quero matá-lo, oh foda-se, estamos com a borda de salmoço Quero matá-lo e não levei um puto de um palazzo Mano, vista a vista desta jogada, matei um de frente ou isto um gajo de costa, dou um novo golpe, viro-o para o meio e dou um quickscope Ah, tenho aqui três parados fixos Não sei se conseguimos empatar isto, sinceramente Se tivesse 10-14, ou digamos 11-14, digamos assim Por favor time, 5-A e 1-1-B agora Estes gajos nunca têm gita 5-A e 1-1-1-B Somos cheios a toda na equipa Tremendo a fumada Descobrando o flashbang Aquele gajo esperou sempre. Não vale a pena ir para Allemandar Smokes Ok, um no mid. Obrigado, Yellow! Obrigado, Yellow, obrigado. Não é boa, perdemos a bola do amarelo. O cara no mid... Olha aí! Não vai, olha aí, não tem ninguém. Bom jogo, galera. Bom jogo, galera. Manos, espero que vocês tenham gostado. Mais um grande competitivo. Whatever, mano. Queremos o possível, mano. Fiquei bem! Tchau, tchau.